Lembrem-se, só teremos carnaval em 2022. Nada de festas, nada de celebrações, nada de aglomerações. O carnaval está chegando, mas por causa da pandemia, muitas cidades decidiram cancelar a folia para evitar aglomerações. E aí vem a dúvida, como vai ficar o feriado? Vou ter que trabalhar ou não na semana que vem? Entenda como vão ficar as regras com a gente em um minuto. A primeira coisa para entender como vão ser as coisas em 2021 é que o carnaval não é um feriado nacional, como a gente costuma imaginar. O que acontece é que as cidades e estados acabam considerando como tal por meio de leis específicas. E são essas mesmas leis que podem decretar ou não o ponto facultativo. Em 2021, a União decidiu que a segunda e terça-feira de carnaval serão ponto facultativo em órgãos públicos federais, assim como parte da quarta-feira de cinzas. Já nas repartições estaduais e municipais, isso vai variar de local para local. Em São Paulo, o governo já optou por cancelar o feriado nos serviços públicos, o que deve ser replicado também pela prefeitura da capital. No Rio de Janeiro, o ponto facultativo será válido somente para terça-feira. Mas como ficam as empresas privadas? Nesses casos, a decisão é ainda mais específica, já que cada empresário tem autonomia para definir se vai liberar ou não seus funcionários durante os dias de carnaval. E como não se trata de um feriado nacional propriamente dito, não há previsão de pagamento em dobro pelas horas, como acontece em outras datas. Bem, quer saber mais sobre outros impactos da pandemia no Brasil e no mundo? Então acompanhe a cobertura completa na Gazeta do Povo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto